E aí meu povo do Brasil, beleza? Aqui em Falopio, trazendo pra vocês mais um vídeo de The Simons! Exatamente galera, um novo jogo aí, eu ia falar Jurassic World, é um novo jogo que eu vou lançar na semana passada, é o The Simons Mobile ou The Simons Mobile, um game bem interessante, tem uns gráficos bem legais e vamos começar aqui criando o nosso personagem. O The Simons galera, você pode montar sua casa, pode criar uma vida, você pode ter muitos trabalhos, você pode ter um casamento, um filho, enfim galera, esse é o The Simons e agora no seu celular Android de graça, baixem agora e vamos jogar porque também tem o modo online, hein? Galera, é o seguinte, primeiro de tudo, vamos pôr um nome aqui, eu vou pôr um nome bem zoado aqui, vou colocar Donald Peele, Donald Peele, beleza, coloquei aí, dei um ok Donald Peele com nome aleatório, eu não vou zoar não, tá galera? E agora vem a parte mais legal do The Simons Mobile que é a criação do seu personagem, tem aqui a cabeça, o corpo, estilo, aqui a personalidade que depois a gente vai escolher uma bem legal. Tá, vamos começar pela cabeça, tem aqui um carinha que veio pronto, mas tá legal, né? Tá legal, mas eu vou pôr uma pele mais, mais clara aqui, essa aqui tá meio pálida, deixa eu dar um zoom aqui e tirar. É, tá meio pálida essa cara aí, hein meu jovem? Essa aqui seria melhor? Vamos dessa aqui mesmo, vai? Vamos mudar agora o rosto, gente, vamos pôr um rosto diferenciado, tem japonês, narigudo, o primeiro aqui é o mais ou menos normal, né? De boa, tem como você mudar aqui, cores? Ah não, você pode esticar a cabeça, se você quer uma cabeça pontuda, uma cabeça gorda, uma cabecinha pequenininha. Vou deixar assim mais ou menos, vai. Beleza, olha só que maneiro, você pode mudar tudo no seu personagem. Agora vamos para os olhos, vamos por uns olhos... Puts, cara, eu poderia colocar qualquer personagem aqui, posso até zoar. Vou deixar esse aqui, ó. Não. Esse aqui não, é muito estranho, cara. Esse aqui é bom. Beleza, olha só que eu podia colocar, o meu personagem podia ser verde, azul, mas ia ficar chato se eu for zoar, né? Tá, beleza, os olhos já foram aplicados, vamos aqui pôr uma cor legal para os olhos, vamos fazer uma coisa bem rápida para não ficar bem cansativo. Eu não vou fazer o personagem igual a mim, não. Eu vou fazer um personagem normal mesmo. Beleza, eu quero colocar esse azul, ficou da hora, assim. De boa, vamos lá então para o próximo. Ah, tem como aumentar também o olhar, ô louco, distância dos olhos. Olha que maneiro, você pode fazer muita coisa. Cara, que show que tá isso aqui. Olha, você pode zoar muito o personagem, muito, muito, muito. Beleza, deixa eu deixar no meio, de boa. Agora vamos para o nariz. Cara, até a cor do nariz eu posso mudar, vocês acreditam nisso? Ó, esse aqui tá normal. Esse aqui tá de boa também, esse aqui tá de boa. Esse aqui também tá de boa, esse aqui não, esse aqui não. O que vocês acham desse aqui, meio pontudo? Ah, esse aqui, né? Uma ponta um pouco menor. Vai desse aqui, vamos desse aqui e agora a gente vai dar uma atualizada nele. Vou deixar o nariz da mesma cor da minha pele. Ah, tem como você afinar, deixar grosso. Ah, aqui é a ponta, eu acho. Ah. Ó, beleza, ficou legal. Vamos para a boca agora, sem enrolação, hein. Para uma boca, bicho, olha o tamanho dessa boca. Parece um macaco com essa boca, olha. Caraca. Muito beição, olha isso. Beleza. Nossa, bem estranho. Tem que pegar uma mais ou menos. E... Deixa eu ver... Aqui. De boa. Beleza, coloca aqui. E... Eita. Eita, por que mudou a cor do meu personagem? Ah, tem a ver com aqui. Não sabia não. Tá, a boca aqui que arruma. Beleza, vamos ver. Largura da boca. Ixi, aqui é horrível de arrumar. Se eu mudar para o lado. Ah, vou deixar um pouquinho para cá. Aqui é o perfil grossura dos lábios. Ai, é um lábio bom assim. Aqui é um lábio mais avantajado. Aqui é um pouquinho mais para dentro. Ah, gostei daqui, ó. Vamos ficar aqui. Beleza. Agora tem profundidade do rosto, bochecha, sei lá o que é isso. Não estou vendo nada de diferença, galera. Tá, eu acho que tem como arrumar aqui agora. Ah, vai deixar um pouco mais fino. Mas eu estou parecendo um baitolinha. Deixar um pouquinho para cá. De boa. Vamos para o próximo, né? Vamos para o próximo. Orelha. Hum, minha orelha é pior que já está boa. Vixe, assim é estranho. Ah, vou deixar a primeira e eu ajusto. Eita. E aí, assim está bom? Um pouquinho menor para cá. Beleza, acho que já está bom. Está ótimo, está ótimo. Olha só, demorou só para fazer a cabeça. E o cabelo? Não escolhi o cabelo. Como que muda o cabelo? Mudar cabelo aqui, ó. Cabeça. Caraca, estava esquecendo do cabelo, galera. Vamos pôr um cabelo mais daorinha aqui. Compridão. Ih, não quer clicar. Aí foi. Careca. Dread. Ô, louco. Os dreads é da hora. Esse aqui já estava. Isso aqui não. Gostei desse aqui. Ou desse aqui. Porque assim, eu quero fazer um diferente. Vamos ver uma cor diferente aqui. Verde. Ô, louco. Ó, eu vou zoar. Vou fazer um... Fazer aqui, deixa eu ver. Não, cinza parece que eu sou velho. Preto é muito escuro. Marrom, vinho. Loiro. Cara, é bem legal esse jogo, hein? Para montar. Nossa, tem muita coisa. Gostei, velho. Vamos deixar um pink assim. Eu vou zoar o cabelo. Vou deixar assim. Gostei. Gostei. Ah, dá para até mudar a barba. Que da hora. Sobrancelha. Ô, louco. Tem muita coisa, então. Deixa eu ver qual que eu gostei mais. Gostei desse aqui, ó. Para ficar nervoso. Tá, agora vamos pôr uma barba nele aqui. Bigodinho. Não, vai essa aí mesmo. Ah, a barba eu posso mudar a cor. Tá, de boa. Vamos pôr aqui. Um preto. De boa aí. De boa, de boa. Olha, tem como pôr maquiagem. Tô vendo aqui agora que tem uma segunda opção. É muita coisa. Vamos ver como ficou? E aí, ficou da hora, hein? Só para dar uma brincada. Vamos para o corpo, galera. Vamos pôr um corpo bem forte aqui. Bem, bem fortão, mano. Vou colocar um bem forte. Tem que ser... Deixa eu ver. O primeiro, né? Primeiro. Beleza. Ah, aqui arruma... Aqui arruma a cintura. Arruma tudo. De boa. Aqui, achei. Força, ó. Força. Físico. Nossa, palito. Mais palito. Forte. Mais forte. Mais forte. Gordinho. Magro. Vamos deixar o fortão. 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 E aqui eu posso ajustar, ó. Perfil da barriga. Deixar bem reta a barriga que eu vou ficar bem maromba. Aqui tá bom, né? De boa. Vamos para o próximo. O que que é? Extremidades. Ah, aumenta o ombro. Mais o ombro. Mais o ombro. Pernas grossas de gordo. Qual que eu deixo? Vou deixar o segundo, hein? Primeiro. Primeiro tá bom. Lagoa dos ombros. Beleza. Assim tá ótimo. De boa. Agora tem que ir para o estilo. Estilo. Cabelo. Já foi cabelo. Roupa. Beleza. Vamos por uma roupa legal aqui. Deixa eu tirar o zoom. O zoom é meio complicado, tá, gente? De usar aqui no jogo. Tá, vamos ver aqui. Hum... Uma camisa normal. Um colete. Que estilo eu coloco? Ah, essa jaqueta tá boa, vai. Vamos por uma calça jeans aqui. Ah, dá pra mudar a cor? Calma aí, galera. Dá pra mudar a cor. Uou, dá pra mudar a cor. Então eu vou por jaqueta. Verde. Vou por uma jaqueta... Ah, não tem outras cores. Marrom, assim? Muito feio. Calça jeans. Vamos de calça jeans, né? Calça jeans. Agora é o que, calça... Não, aqui é meia. Calçado, qualquer coisa. Pena que não... Não mostra. Poxa, tá muito ruim esse estilo, galera. Sinto muito. Tá muito feio. Vamos de shorts. Vamos embora de shorts, né, gente? E o sapato vai ser preto. Branco. Verde. Pode ser esse aqui. Maquiagem. Não. Acessórios. Brinquinho. Também não. Ih, tá bem zoado isso aqui. Não gostei, não. De boa. Estilo assim tá feio, né? Não tô gostando das roupas, galera. Ah, personalidade. O meu vai ser... Geek. Atlético. E paquerador. Pronto. Tá. Vai assim mesmo. Só por... Eu tô afim de pôr uma calça nele. Vamos pôr uma calça preta aí. E aí? Tá muito estranho? Tá, né? Vamos de novo. Roupa. É... Tô afim de pôr uma roupa diferente. Aí. Assim é legal. Combina com o sapato. Hum... Tá muito estranho ainda. Calma. Roupa. Aí. Achei uma roupa legal. Aí, ó. Uma cor da hora. Vibrante. Com... Uma calça branca. Com... Meias pretas. Ou branca. Preta. Vai. E o tênis posso mudar agora. Vai um tênis... Vinho. Ah, tá bom assim. Vai. Bora. Avançar. Criar. Donald Peele. Cara, ficou muito tempo só pra criar o personagem. Olha o gráfico desse jogo. Que bonito. Caraca. Olha isso. Agora que você criou o Donald, confira a sua nova casa. Galera, esse vídeo vai ser bem curto. Foi mais a criação do personagem, tá? Eu vou fazer esse vídeo no máximo de 20 minutos. E se você tiver vendo o vídeo até aqui, por favor, comente se você quer que eu continue, tá? Então, já deixa o like favorito, hein? Tá. Vamos lá criar a casa. Ler carta de boas-vindas. Beleza. Tá lendo a carta. Fico feliz, tal. Blá, blá, blá. Ah, eu não vou ficar lendo essas coisas, não. Faça ações. Rente XP. Ganhe XP suficiente para aumentar seu nível de jogador. Nossa. Que gráficos lindos, cara. Que gráficos maravilhosos. Ah, uma amiga. Tinha que falar com ela, mas não sei como. Ah, meu dispositivo não tá online? Como assim, galera? Se seu dispositivo está online? Não entendi, não. Minha internet tá normal? Eita, nós. Ah, galera. Eu vou ter que finalizar o vídeo. Sério? É que o vídeo já deu 12 minutos só da minha criação, né? E aqui tá falando que eu tô sem internet, mas eu tô mexendo normal. Ah, galera. É uma pena. Mas então, fica assim. O primeiro vídeo vai ser a criação do nosso sim. Depois, nós vamos continuar com a série. Eu queria mostrar pra vocês. Tem várias coisas pra fazer. Mas é isso, galera. Eu sou o Pio. 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 Obrigado.